E hoje eu quero deixar todos vocês com crise existencial Se você acha que o bairro onde você mora é grande, ou a sua cidade, ou o seu país, ou mesmo a terra é grande Eu vou te dar alguns motivos para rever seu conceito de tamanho Escalobaoba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e estou aqui no Tilt para te dizer que se falando em escala do universo Somos apenas poeira estelar Falar da grandeza das coisas é complicado, pois isso é relativo Algo é grande em relação ao quê? Por exemplo, uma barata se parece grande se comparada com uma pulga Mas ao comparar o tamanho de uma barata com o tamanho de uma pessoa, a barata é insignificante O universo é gigante E ele hospeda objetos que fazem com que o nosso planeta pareça uma partícula de matéria flutuando no meio do nada Já está com crise existencial? Calma que eu nem comecei ainda Primeiro vamos falar do nosso quintal, o Sistema Solar A Terra, nosso lar, tem 12.752 km de diâmetro É bem grande para mim e para vocês Nem se vocês quisessem conseguiriam pisar em toda a superfície disponível desta grande rocha esférica É bom sempre dar ênfase no esférica, porque tem gente aí que não acredita muito nisso Mas toda a majestuosidade do nosso planeta se perde quando colocado lado a lado de Júpiter O gigante gasoso do Sistema Solar Ele possui quase 140 mil quilômetros de diâmetro A Terra caberia com folga na grande mancha vermelha do planeta Que é um poderoso furacão que já dura mais de 300 anos É assustador pensar em Júpiter em todo aquele tamanho Mas há algo que possui 10 vezes o seu diâmetro O Sol A estrela mais próxima da Terra possui exatos 1.392.700 km de diâmetro Você precisaria enfileirar em linha reta aproximadamente 100 planetas como a Terra Para cobrir o seu diâmetro Mas mesmo o Sol não é tão grande assim se você compara ele com algumas outras estrelas que conhecemos Como por exemplo, sabe aquela estrela de brilho avermelhado que fica lá na constelação de Orion? Ela se chama Betelgeuse É uma estrela do tipo super gigante vermelha Sabe qual é o tamanho dela? Betelgeuse é 650 vezes maior que o Sol Não percebemos isso porque ela está muito longe daqui Enquanto o Sol está a cerca de 150 milhões de quilômetros da Terra Betelgeuse se encontra a 642,5 anos-luz daqui Para você entender o quão longe Betelgeuse está Um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros É longe pra caramba Se esses números já estão deixando vocês tontos Calma que piora Ai, ai, dor Betelgeuse é realmente muito grande Mas ela vira uma bolinha de gude se colocada lado a lado da UYSKUT Este monstro é cerca de 1700 vezes maior que o Sol Para vocês visualizarem melhor Vamos imaginar que por conta de uma anomalia bizarra Que só existe aqui para facilitar o entendimento deste vídeo A UYSKUT foi parar lá no centro do sistema solar Ocupando o lugar que hoje é do Sol Se isso acontecesse a borda da estrela Se estenderia um pouco além da órbita de Júpiter O gás e a poeira da estrela se estenderiam ainda mais longe Indo além da órbita de Plutão Ou seja, cerca de 400 vezes a distância entre a Terra e o Sol E nós nessa situação? Bom, estaríamos tão mortos quanto a rede social UYSKUT E já que estamos falando de estrelas Sabia que mesmo depois de mortas Elas continuam ocupando espaço? Pois como você aprendeu em um dos vídeos que eu apresentei aqui no Tilt Estrelas murimbundas com muita massa Podem originar buracos negros Mas existe um tipo de buraco negro Que não é oriundo de uma explosão estelar Na verdade, sua origem ainda é um mistério Os buracos negros supermassivos E esses objetos costumam ser enormes E o mais próximo de nós é o Sagitários à Estrela Localizado a 25.640 anos-luz daqui No centro da Via Láctea Esse buraco negro supermassivo possui um diâmetro de 44 milhões de quilômetros Para vocês visualizarem melhor É quase a distância em que o planeta Mercúrio orbita o Sol Cerca de 46 milhões de quilômetros no periélio Se isso não foi capaz de impressionar você A sua massa equivale a 4 milhões de vezes a massa do Sol Pois é, com objetos tão grandes coexistindo por aí É bom saber que a Via Láctea é grande o suficiente para hospedá-los A Via Láctea possui 105.700 anos-luz de diâmetro Então acho que cabe muita coisa Mas olha só, nem a nossa galáxia escapa de ser diminuída Quando comparada com outras existentes no universo observável Apresento a vocês a galáxia IC 1101 Essa galáxia é 50 vezes maior que a Via Láctea E cerca de 2.000 vezes mais massiva Seu diâmetro se estende por impressionantes 5,5 milhões de anos-luz A IC 1101 é tão grande Que se fosse colocada no local onde a Via Láctea se encontra hoje A sua borda ultrapassaria a nossa galáxia vizinha mais próxima A galáxia de Andrômeda E finalizo trazendo para vocês a Grande Muralha de Hércules Corona Burelis A maior coisa do universo observável Ao mapear as localizações de explosões de raios gama Que são explosões rápidas, mas poderosas Que ocorrem quando uma estrela massiva morre Os astrônomos descobriram o que geralmente é considerado Como sendo a maior entidade conhecida no cosmos A Grande Muralha de Hércules Corona Burelis Também é a entidade com um dos nomes mais extensos O objeto tem 10 bilhões de anos-luz e diâmetro E pode conter bilhões de galáxias A Grande Muralha foi descoberta pela primeira vez em 2013 Quando pesquisas revelaram raios gamas Concentrados a cerca de 10 bilhões de anos-luz e distância Na direção das constelações Hércules e Corona Burelis Então tá aí uma lista perfeita para te deixar com aquela crise existencial Quando você estiver sozinho ou sozinha com seus pensamentos Mas eu gosto de sempre lembrar de quanto o universo é vasto E abriga objetos maiores do que a nossa capacidade de compreendê-los Pois às vezes ao saber qual é o nosso verdadeiro lugar no cosmos Aprendemos a trabalhar a nossa humildade como espécie E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram deixe seu like aqui embaixo E eu vou ficando por aqui Um grande abraço para vocês E hasta Uau